Esse livro foi banido e quase causou o assassinato do seu autor. Os Versos Satânicos é um livro que foi banido em vários países, principalmente devido ao seu conteúdo polêmico e provocativo, que foi percebido como blasfemo por alguns muçulmanos. O livro explora temas de religião, identidade e choques culturais, muitas vezes de forma satírica e até alegórica. Ele provocou indignação entre alguns grupos religiosos, por retratar figuras e conceitos religiosos, levando a protestos, ameaças e até um decreto religioso emitido contra o autor do livro, lá no Irã, em 1989, que pedia o assassinato do cara, meu amigo. A proibição do livro resultou em preocupações sobre o potencial desse livro para incitar a violência e ofender a sensibilidade religiosa. Mas e você, você sabia da existência dos versos satânicos? É da treta que esse livro causou?